E aí pessoal, tudo certo? E é isso aí pessoal, finalmente saiu o primeiro trailer de Vingadores que agora já tem título confirmado Que seria Vingadores Ultimato pra gente E eu não sei porque dessa tradução, mas que ficaria... fim de jogo ficaria bem melhor Eu não sei quanto a vocês, mas comentem aí Mas que foi uma grande, uma baita de uma espera pra esse trailer e até mesmo pra confirmação do título né Mesmo com os diretores, os irmãos russos negando que não seria Endgame Como um diretor de fotografia do filme deixou aquilo vazar e escondendo depois, só colocando Vingadores 4 Mas veio toda a especulação e estamos aqui agora Com Avengers Endgame No início do trailer a gente vê que o Tony Stark tá no espaço em uma nave Ele está à deriva no espaço, tá perdido no espaço E uma nave que possivelmente seria a dos Guardiões da Galáxia Aquela nave que eles deixaram em Titã No início do trailer como um melodrama do Tony Stark Dizendo que ele tá no espaço sem comida e água Que acabaram há 4 dias E que o oxigênio vai acabar amanhã né Infelizmente E a gente vê que com tudo isso ele tá mandando uma mensagem e seria para Pepper Potts Mas isso não quer dizer que seria exatamente ela ou só ela que veria essa mensagem A gente percebe que toda a armadura dele foi danificada naquela batalha em Titã contra o Thanos E que só restou o seu capacete da armadura A gente viu que a armadura foi toda destruída pelo Thanos O seu capacete foi tirado, arrancado e logo se reconstruiu Mas o Thanos continuou a ficar batendo no Stark e assim danificando mais a armadura E quebrando novamente o seu capacete pessoal Lembram da cena de ataque com a armadura dando tudo de si somente para focar no ataque contra o Thanos? E no trailer a gente vê que o Thanos Stark tá tentando mandar uma mensagem e gravando com os olhos do capacete E o capacete tava supostamente danificado ou mal completo Supostamente porque a gente viu a armadura sendo destruída Na verdade sendo danificada pelo Thanos E enquanto isso ele não tava com o capacete O capacete tinha sido outra vez destruído Mas isso pode ser pessoal que as partículas da nanotecnologia que formam o seu uniforme, o seu traje Tenha sido tudo danificado e que não se completaria como um uniforme Mas sim somente o capacete se consertaria E nem se completou todo como a gente viu Que ele tava faltando algumas partes ali Mais uma coisa bastante interessante que seria sobre o suposto reator arc Que na verdade não é um reator arc Porque como ele explica pra Pepe em Guerra Infinita Aquilo seria somente um armazenador de nanopartículas Pois assim ele não precisa do reator arc e ele não precisa usar aquilo pra viver Como a gente viu no trailer ele continuou usando aquilo Mesmo com a sua armadura, com as nanopartículas danificadas ele continuou usando aquilo Pode ser que ele esteja usando aquilo somente pra controlar a sua nanotecnologia Somente pra controlar o seu uniforme, a sua armadura com a nanotecnologia Pra se formar assim o seu capacete Ou será que toda a sua armadura é danificada e esteja ainda guardada no seu armazenador de nanopartículas aí dentro E uma coisa também importante que no trailer é mostrado a nebulosa na nave com o Tony Stark Não exatamente os dois é mostrado, mas é mostrado separadamente o Tony Stark como a gente viu no começo Pois perto do final é mostrado a nebulosa que também está numa nave E que não foi mostrada junto do Tony Stark Mas que possivelmente ela também estaria naquela nave dos guardiões da galáxia com o Tony Stark Mas pois bem pessoal, se você pensar Não se perguntaria o porquê que a nebulosa não levou o Tony Stark pra terra Já que eles estavam naquela nave dos guardiões e ela também conhecia o espaço Mas será mesmo que aqueles frames daquela cena seria a nave dos guardiões da galáxia? E como a gente sabe o único jeito de sair daquele planeta seria pela nave dos guardiões que eles deixaram em Titã Então a nebulosa e o Tony Stark, eles entrariam naquela nave e ficariam no espaço Numa deriva, mas procurando a terra No trailer a gente vê também que o logo da Marvel Studios sofreu também pelo estalo do Thanos né É pessoal Não sei se vocês lembram, mas o título do filme de Guerra Infinita no finalzinho Lá nos créditos mesmo apareceu também assim E a gente vê o Thanos andando pela sua fazenda Que seria onde ele pousou, como a gente viu em Guerra Infinita Que também seria uma referência, uma adaptação dos quadrinhos E uma referência clara a HQ Desafio Infinito Como a gente vê aí o espantalho do Thanos né Com o Thanos deixando sua armadura e sua a gente percebe que pro Thanos toda a missão Vamos dizer assim que seria pra trazer o equilíbrio pro universo A missão dele terminou, acabou E tem uma cena como vocês mesmos já sabem que o Bruce tá olhando pras pessoas que supostamente desapareceram E dela seria a Shuri E depois muda pra foto do Peter Park Que ele também virou pó E morreu Mas a Shuri, pelo que foi dito pra gente Pela atriz da mãe da Shuri Que elas duas sobreviveram ao estalo E daí quando chega o trailer a gente vê que uma das pessoas que desapareceram seria a Shuri Será que a Marvel fez isso só pra contrariar o que foi dito pra gente? Lembra do trailer de Vingadores Guerra Infinita O primeiro trailer na verdade que mostrou o Hulk em Wakanda? Pode ser exatamente isso pessoal E a gente vê que a terra tá uma parte vazia E até mesmo na própria mansão dos Vingadores Que... tá vazia Os heróis ali estão tristes hein Por toda essa perda de todas essas pessoas E pela primeira vez a gente vê o Rune Que seria a nova identidade do Gavião Arqueiro E olha só pessoal A gente vê pelo rosto dele que ele perdeu mesmo toda a sua família E ficou... nossa ficou Ele pareceu outra pessoa Não pareceu aquele Gavião Arqueiro que a gente sempre via E tá muito fiel ao Rune mesmo dos quadrinhos pessoal Ficou sensacional Eu gostei de ver Logo depois aparece o Steve conversando com a Natasha, a Viúva Negra Sobre essa ser a luta da vida deles Então ele olha pra uma foto ali da Peggy Carter Nossa Lembrem, ele tem guardado aquilo desde a década de 40 E outra coisa muito interessante também É que ele tá usando o mesmo uniforme de Capitão América O Soldado Invernal Que particularmente esse é o meu uniforme favorito Não sei quanto a vocês mas comentem E depois vem a incrível cena do Homem-Formiga batendo na porta dos Vingadores Nossa, aquilo me surpreendeu Eu acho que surpreendeu a todo mundo mesmo porque ele tava preso dentro do Reino Quântico pessoal E como ele conseguiu sair mesmo, sério Com a ajuda dos Vingadores a gente sabe que não foi Porque ele veio bater na porta dos Vingadores E o Steve, a gente viu a expressão dele ao ver o Scott porque ele tava dado como um morto Ou como alguém desaparecido mesmo Ou será que o Scott não tenha saído do Reino Quântico e aquilo seja um Screw? A gente sabe que foi confirmado que um Screw está no MCU Mas não foi dito quem podia ser ele Será que pode ser o Scott naquela cena? Se caso isso mesmo acontecer pessoal e aquilo for mesmo um Screw Ia surpreender muito a gente Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Comente aí as suas teorias sobre isso Sobre o trailer, sobre o próximo filme Sobre Ultimato E deixe seu comentário abaixo sobre o vídeo Não esqueça de deixar seu gostei Se inscrever no canal e compartilhar ele pra algum amigo seu Bom e é isso aí pessoal Fui